Bom dia, Tarameja! Bom, lá começamos mais um vídeo por aqui. Hoje o dia já começou animado. Hoje temos tarefas específicas para fazer. Uma delas é dar banho no pitico, que é assim um trabalho um pouquinho difícil, porque ele morde um pouquinho, dá umas avançadinhas. Então hoje eu tenho esse trabalho para fazer. A gente tem bastante coisa para fazer hoje. Decidimos trazer vocês com a gente, porque vocês gostam de ver a nossa rotina realzona. Aqui nesse canal, na verdade, sempre foi realzão, tá? Nada é montado aqui. A não ser que o que é mais montado aqui são as receitas, né? Que tem que ter um roteiro, não é mesmo? Que tem a montação da receita, né? Que tem a montação da receita. Fora os vídeos de terça-feira, nada aqui é montado, tá? É tudo de verdade, é tudo a nossa rotina mesmo. Mas esse vídeo aqui, a gente vai fazer várias coisinhas que a gente não costuma mostrar. Tipo o banho do Chico, tipo a nossa nova era de academia. Vamos levar vocês, vou tentar filmar um pouquinho lá. E aí então a gente vai para a academia, que ontem no vídeo que saiu aqui no canal, se você não viu depois, você vai lá ver. A gente falou que ia se inscrever. Eu acho que a Maria... E fomos. Eu acho que a Maria falou no vídeo já, que era para ela... Como é que é? Ter a certeza que ela ia se inscrever. Porque daí ela meio que fez um compromisso com o canal, porque ela avisou para vocês que ela ia se inscrever. Exatamente, entende? Eu fiz um contrato com vocês. Então realmente, agora a gente... A Maria está matriculada na academia, eu sou a personal dela. E hoje a gente vai lá treinar de novo. Ontem tu já treinou, né? Vou botar aqui uma foto de como é gostoso. Ontem a gente já foi na academia fazer o reconhecimento, né? Eu falei assim, a gente vai fazer o reconhecimento da academia, porque sempre que é um lugar novo, a gente tem que se adaptar. Então ainda não conhecia a academia, a gente vai aos pouquinhos conhecendo, né? Todos os materiais, todos os aparelhos e tudo mais. E eu estou com as duas mãos na cintura, porque estou tão dura que não consigo tirar esse movimento aqui, ó. Não, não é verdade, né? Não, esse movimento aqui, ó. Só um pouquinho só, né? Como é que é o nome disso aqui? Isso aí é ombro, no caso, né? Deltóide. Não, não, aqui, ó. Peitoral. Deltóides, deltóides estão, ó. Deltóides estão chorando. Mas é sobre isso. Agora, então, antes da gente fazer todo o processo do Chico, o Chico tem que passear, né? Porque ele está aqui esperando. Então nós vamos passear, depois a Flávia vai dar banho no Chico e depois eu vou fazer um feijão que a Flávia já deixou demolhado. Sim, está aqui por sinal, que é o feijão carioca. E acho que vai ser, né? Só que antes disso... Está aqui, ó, o nosso feijãozinho carioca, que faz muito tempo que a gente não faz feijão carioca, e eu amo. Só que antes disso, ontem eu vi, não sei quem, fazer um feijão com tofu e me deu uma vontade gigantesca de comer feijão com tofu. Então a gente vai lá no supermercado comprar um tofu defumado para fazer com esse feijão. Então a gente vai ter que ir no mercado grande. A gente vai ter que ir no mercado grande. É aquele que não pode filmar. Mas eu quero muito comer tofu defumado com feijão. Não sei, me deu uma vontade. Faz tempo que eu não... Faz tempo que a gente não faz, hein, tofu com feijão. Faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu estou morrendo de vontade. Então é hoje que a gente vai fazer. Já aproveito para dividir com vocês como é que eu faço o meu feijão carioca. Que é o melhor do mundo. Já aproveito para dividir com vocês. Vocês já vão ver. Ó, já coloquei uma maquinada para lavar, uma maquinada de roupa branca. Assim, ó, sucesso. Hoje vai ser, assim, o verdadeiro vídeo de rotina nessa casa. Então vamos lá. Bora. When it's Sunday. When it's Sunday. Ei, ei. When it's Sunday. When it's Sunday. When it's Sunday. When it's Sunday. Ai, vamos passear, mamãe. Ai, vamos passear, minha mamãe. Você já vira a coleira dele? Olha. Vê se eu posso. Vê se eu posso com essa coleira. Agora. Pronto. Voltei no meu passeio, pessoal. Tava muito bom. Tá muito calor. Minha mãe disse que vai chover porque tá muito quente, gente. Sabe? Mas eu fiz xixi. Deu tudo bem. Tô cansado, viu? Agora eu vou tomar um banho. Que saco, gente. Que saco. Chegamos no supermercado. Ih, tava na promoção. Tofu. Que grata surpresa. Sério, tava... Assim, não é barato, tá? Mas é mais barato que a gente paga. Normalmente. Tava R$10,99. Comprei dois. Ó, uma vinha pra ti. Obrigada. Ó. Esse aqui, ó. Da Samurai. Bem gostoso. Orgânico. Tava R$10,99. E veio um. E também... Veio nada, né? Comprei. E também comprei um... Um requeijão. Esse da VidaVeg defumado pra mim é o melhor. É bem gostoso. E foi isso. A compra deu R$32,00 e alguma coisa, né? Cada item tava R$10,99. Gente, tá tão abafado. Olha, se você tá tão abafado, vai cair o chumbaré, meu irmão. Vai, vai, vai. Vai ser assim, ó. Bonito de ver. Certeza. Eu vou correndo agora, dar banho nesse pitiquinho. Vou dar um banhão nele. Eu mostro quando eu sair do banho. Tá? Vamos fazer o antes e depois? Pra vocês terem ele cheiroso, vamos. Ó, gente. Esse sou eu que tô um pouquinho suzo, sabe, gente? Ó. Depois eu vou ficar celoso. Penteado, né, gente? Então vamos tomar um banhão, gurisão. Daqui a pouco a gente volta. Vou voltar cheiroso. Olha que quem chegou celosão, minha gente. Olha que coisa mais rica. Tá um pouco molhado ainda. Ai, mamãe, como eu tô celosão. Como eu tô celosão. Credo que banho delícia. Ele não avançou zero hoje. Ele não avançou. Não avançou? Então o banho foi nota 10. Nota 10, mamãe. Tô lindo. Daqui a pouco ele fica mais bonito, gente. Agora ele tá um pouco molhado, mas eu seco ele bem, assim, ó. As partes tem que secar e algumas ficam um pouquinho molhadas porque tá calor, tudo bem, né? Tá, tá bem calor hoje. Então, gente, eu vou ali. E ele vai jogar na cama dele. Enquanto a Flávia deu banho nele, eu arrumei aqui, ó. Arrumei a caminha dele, troquei a roupa de cama. Agora eu não tô... Ele já bagunçou claramente, como vocês podem ver. Tinha arrumado bem direitinho. Toda semana a gente troca a roupinha de cama dele pra ficar bem limpinha e bem cheiroso, né? Sim, agora eu vou dar uma aula de personal e a Maria vai fazer, então, esse feijãozinho que a gente... Ontem o vídeo a gente tava atrasado. Hoje a gente tá atrasado de novo, mas tá tudo bem, né? É, não é nem mais... Aqui já não é nem mais atraso, é a rotina, né? As coisas vão acontecendo. Vou mostrar como eu já cortei ali as coisinhas. Pega aqui. Já deixei cortadinha aqui uma cebola bem grande. Inclusive, estamos sem cebola nesta casa. Não sei como vamos proceder daqui pra frente. Ir no mercado comprar. É. Tô toda descabelada. E daí aqui, ó, tô cortando uma pimentinha dedo de moça. Oba, eu acho que combina super pimentinha com esse feijão carioca. É. Daí assim, né, cortando bem pequenininho. Ai, tem que lavar tua mão logo. É. Não tem alergia. Eu tenho alergia a essa pimenta, me corrói o dedo todo. Que bom que você tá sem nada de luva nem nada, né? Pronto, pronto, já deu. Corre, 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 corre. Só não pode ficar muito tempo. Aqui, ó, pimenta, alho e cebola. Vai tudo pra panela. A gente vai usar hoje a panelona, que é grandona, pra fazer esse feijão todo junto. Olha, olha o som. O som da alegria, o som da felicidade. Vai que vai. Mexe. Ó. Ó a coisa bonita. Coisa bonita, coisa maravilhosa. Duas folhinhas de louro. E agora eu vou deixar refogar um pouco aqui. Ah, tem um alecrim também, que eu adoro. Raminho de alecrim. Tá contra a luz, mas acho que todo mundo viu. Antes disso, a gente comeu uma fruta, a gente comeu metade de um melão todinho. Ai, ela tá um bom, né? Fava, né? Uma. Ó, vou colocar aqui também. Eu prefiro cortar o louro, o alecrim. Vai ser bom. Ó, pronto. Aí aqui é o nosso, nossa base pro feijão. Ai, que delícia, que nócrim. Já coloquei aqui o nosso feijão carioca, um massinho de tomilho, uns raminhos que estavam secos aqui em casa e sal. Agora eu vou colocar água. A água eu já deixo fervida, que daí assim poupa tempo e gás, que não tá barato, né, minha gente? Vamos colocar aqui dentro, então. Dois litros de água. Feijãozinho com água, temperado. Agora eu vou tampar. E depois que pegar pra cima, eu costumo deixar quinze minutinhos. Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Agora é quinze minutos, já volto. Já tirei as roupas que já estavam secas do varal, inclusive o boneco eu botei pra lavar. E já coloquei as roupas novas pra secar, as roupas molhadas. Fazendo um arrozinho aqui agora, coloquei o arroz amarelo, um pouco de cúrcuma, sal, alho e azeite, que aqui já se misturou. Agora eu vou colocar água. Vou misturar aqui um pouquinho antes. Fazer ele mais amarelinho hoje. Eu já abri a panela de pressão, mas eu fechei de novo porque não tava cozido, como eu gosto, então vai ficar mais um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui a água. Dois dedinhos acima. Tá bom. Agora eu vou deixar cozinhar. Daqui a pouco eu volto. Aqui eu cortei um pepino e uma cenoura. Daqui a pouco eu vou misturar tudo com azeite de oliva. Vou temperar também com um pouquinho de záter e sal. Aqui eu deixei o tofu já picadinho pra quando o feijão estiver pronto colocar. E aqui o arrozinho tá cozinhando. Panela de pressão, tá que tá. Flávia já voltou e já tá aqui, ó, na lida, espremendo uma laranjinha, uma tangerina, na verdade. Falando um pouquinho de tangerina, né? Tentando, né? Tentando que espremei porque não tem o espremedor. A saga do espremedor. Ai, alguém poderia enviar um espremedor, né? Uma marca. Alô, marcas. Alô, marcas. Um espremedor bom, por favor. Aqui o arroz já tá pronto. Eu coloquei uma folhinha de tomilho ali também, um raminho de tomilho. E já abri aqui, ó, a panela do nosso feijão. E olha como ele tá lindo e maravilhoso. Gente, sério, ó. Coisa linda. Tá bonito, hein? Agora eu vou deixar assim mais um pouquinho e vou colocar o tofu. A Maria também já tá fazendo uma saladinha aqui, ó. Eu já mostrei. Ah, já mostrou? Já mostrei. Daí coloquei os temperinhos aqui. Daqui a pouco eu vou mexer. Meu Deus, que delícia. Ó, já piquei o tofu, como eu mostrei pra vocês. Vou colocar aqui dentro. Ó. Pronto. Daí vou deixar aqui, ó, só mais cinco minutinhos com a panela aberta, com a pressão aberta. Quer dizer, no caso, sem pressão, né? E já vai tá pronto. Tá bem gostoso. Tá bem caldinho. Caldinho grossinho, como a gente gosta. Vou só deixar mais um pouquinho aqui pra pegar todo o defumado do tofu. E já tá no ponto aqui. Ai, oba. Ficou bem bom de pimenta. Oba. Eu só ajustei um pouquinho o sal, que sempre precisa. Essa é uma delícia. Já coloquei záter aqui e sal, né? Já falei pra vocês. Agora eu vou colocar um pouco de vinagre balsâmico. E vou fazer aqui no meu separadinho também. Pra quem não sabe, a Flávia não come tomate. Ai, meu Deus do céu. É a piada do canal. Não, é que tem gente sempre chegando. Toda vida. As pessoas não são obrigadas a saber. Ó, a leite de oliva aqui. A leite de oliva aqui. E agora vamos mexer tudo isso muito bem. Fica muito gostoso com záter, pepino e cenoura, tá? Nossa, combina super. Combina muito bem. A gente adora aquela salada fatuxa árabe, sabe? É. Muito gostosa. Ai, que delícia. Ó, aqui já deu. Nhamim, nhamim, nhamim. Vou mexer aqui também. Ó, que arrozinho lindo. Nossa. Olha que delícia. Daí a gente coloca aqui. Esse é o pratão da Maria. Nossa, arrozinho. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Ó. Pratão, hein. Uau. Tcharam. Prato do dia feito. Que pratão. Agora eu vou provar, né? Uhum. Esse é o meu. É, eu sei. Momento de provar. Fica bem gostoso o feijão. Que feijão é esse, meus amigos? Tá aprovado? Hum. Mais que aprovado. Quente. Mais que aprovado. Se pelou toda. Se pelou toda. Vamos comer então? Vamos. Delícia, obrigada. Não, não. Hum. Ó. Bonito, hein. Sem esquecer do nosso suquinho de tangerina e o pratão. Como diz a nossa nutricionista, o básico que funciona. Metade do prato de saladona. Muita proteína. E o arrozinho. Tá gostoso, hein. Ó. E a laranjinha aqui, ó. A tangerina pra dar um boost no... Na proteína, no ferro do feijão. Volta, amor. Volta. A Maria tá aqui. A gente tá olhando a nossa dispensa pra saber o que precisa comprar pro próximo mercado. Só que a gente ainda tem muita coisa. Muita coisa. A gente deu uma exagerada no último mercado. Ó, por exemplo. Isso aqui eu tenho agonia, ó. Um pouco só num pote. E daí... Um pouquinho no potão. É porque antes o potão tava cheio. Claro. E daí foi o que usado. Mas aí a gente deixa o armário bonito. E corta aqui. E ó. Felicidade. Isso aqui é felicidade. Isso aqui é fartura. Com certeza. Mas na verdade, gente, é que a gente ia fazer o nosso café da tarde. E aí a gente não tava afim de comer pão. Então a gente foi pegar a aveia e daí começou a fazer outra coisa, né? É sempre assim, né? É, vai fazendo uma coisa. Quando vê, tá fazendo outra. Então a gente vai fazer tipo uma panquequinha com aveia. E alguma outra coisinha. O que que você achou? Achei um café sem cafeína. Ai, gente, isso aqui é bem legal pra você não ficar pilhado à noite. Então a gente vai tomar um cafezinho sem cafeína. Vai esquentar a água. Gente, esse cantinho da nossa casa, eu não canso de dizer o quão lindo ele ficou, né? Meu Deus do céu. Que coisa linda. Maravilhoso. Achou mais coisa? Achei. Achei aqui uma farinha de fubá. Fubá, na verdade, né? Farinha de milho. Então, vou fazer minha panquequinha básica. A clássica. Essa aqui a Maria ensinou. Tem receita no canal depois. Tu coloca ali pro pessoal? Coloco. Então, fechou. Vou colocar aqui também um pouquinho de farinha de arroz. Ai, gente, essa panqueca aqui, ó. É tudo no olho. A gente bota o que tem. Agora eu vou botar essa farinha de fécula de mandioca aqui porque eu achei bonita. E daí assim, ó. Vai colocando o que tem. Vai ficar um pão de queijo isso aqui. E agora um pouquinho de água, sal. Sal. E tem sal lá? E frigideira. Tem. Vou colocar aqui também um pouquinho de fermento que eu acho que faz diferença nessa massa. Aí, mexe, mexe, mexe. Mexe. E agora a gente vai tostar. Agora eu coloquei aqui um pouquinho de azeite de oliva nessa linda frigideira. E vou colocar a massinha aqui. Prontinho. E é isso. Agora é só deixar ela, ó, fazer um pouquinho assim, ó. Deixar ela se virar nos 30. Daqui a pouco tá pronto. Esse é o nosso pré-treino de hoje, tá, meninas? Panquequinha de aveia. Aqui tô colocando o requeijão da Vida Vega e defumado. E também coloquei um queijinho. Vegano. Vegano, tá? Daí a gente vai virar. Olha que lindo. Perfeito. Uau. Muito obrigada. Perfeição. Gente, eu já tô aqui mandando ver. Tá uma delícia. A Maria tá aqui do outro ladinho com um monte de panos na lateral porque temos que dobrar. E agora vamos comer que tá muito gostoso. Tá vendo? Bora. Chegamos e eu vou dizer pra vocês, a minha personal, gente, ela não é fraca. Meu Deus do céu. Hoje foi treino de perna. Não achei que eu estaria falando isso na minha vida. Mas tudo bem, vamos lá. Hoje foi um treino de perna. Bem bom, por sinal. E é isso. Amanhã temos um novo dia. Daqui a pouco a Flávia vai fazer janta. E eu vou mostrar pra vocês. Que ela vai fazer o macarrão que eu amo. Aquele macarrão com legumes que eu amo. E eu tô morrendo de vontade. Então estão lá os dois. Olha lá. A peça e a pecinha. Meu amorzinho, ele fica esperando, né? Ele fica esperando a mamãe. A mamãe atrás do vaso sanitário. É, no banheiro. Ai, cogeu linda. Olha lá pra galera. Chico. Ai, Chico. Ai, eu sou linda, gente. Eu sou pomposo. Eu tava com saudade da minha mãe. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Todo dia é isso. É um tal de arrasta-arrasta no chão. E dormiram. Macarrãozinho que eu amo. Com legumes, tofu, cogumelo. Que a Flá fez pra nós. Uma delícia. Agora vamos comer. Você não, meu amor. Você não. Olha que lindo que tá. Vamos lá. Vamos ver se tá gostoso. Vou provar agora. Eu já comi um brócolis. É uma delícia. Adoro esse... Tô salivando. Dá pra comer? Muito bom. Então tá bom. E a gente vai finalizando este videozinho por aqui. Que quase que o Chico comeu o prato. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo video. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia de hoje. Agora eu vou comer porque eu tô varada de fome. E aqui desbloqueou uma nova sabedoria de vida. Fazer academia dá mais fome. Com toda certeza. Então vamos comer. Bora. Tchau, tchau.